Uma vez uma senhora chegou para mim e falou, Antônio, meu filho um dia vai ser um grande empreendedor. Eu falei, que bom, por quê? É porque ele odeia perder. Eu falei, me desculpa, mas a última coisa que seu filho vai ser é empreendedor. Porque para você empreender, provavelmente você vai ter que errar várias e várias vezes e aprender com esse erro. Já percebeu que a gente tem mania, as pessoas têm mania de querer evitar o erro, evitar a pessoa que errou também. O cara errou, já falhou três vezes e tal, vou ficar longe desse cara. Não, a gente tem mania de fazer isso. Enquanto grandes empresas que eu conheço, no Brasil e fora do Brasil também, contratam consultorias de gente que já faliu, que já perdeu, que já errou e aprendeu com esse erro. Muitas vezes não fez sucesso ainda. Ela errou várias vezes, aprendeu com o erro, contrata consultoria, vem para cá, me ensina o que eu não devo fazer na minha empresa. E muitas pessoas que a gente conhece ficam descartando essas pessoas, que tem uma vasta experiência no erro. Gente, errar é bom. Vamos colocar na cabeça que a gente tem que ser amigo do erro. Só que a gente tem que errar de forma inteligente. Você pode muito bem errar gastando 100 mil reais em um ano para aprender algo, ou você pode errar para aprender a mesma coisa em uma semana gastando nada, ou gastando mil reais, ou gastando 100 reais. Vamos errar de uma maneira inteligente e aprender com esse erro. Erre gastando pouco dinheiro e pouco tempo e aprenda. Erre e aprenda. Erre e aprenda. Até você estar no caminho certo. Vamos parar com essa mania de a gente achar que a gente tem que acertar sempre. Seja amigo do erro. Pense sobre isso.